Pronto gente, agora o nosso amigo aqui vem trazendo aqui umas mudas agora para a gente plantar. É o nosso amigo aqui de Camaragi. Ele se ofereceu para trazer algumas mudas de frutas e plantas ornamentais também para a gente plantar aqui no sítio. Então ele está vindo, já chegou aqui o rapaz com as mudas e ele está vindo ali atrás. Vamos esperar ele aqui agora. Deixa eu apresentar o pessoal aqui, esse aqui é Diego, meu irmão, Roberto, meu irmão também que trabalha comigo. Aí esse é o irmão Zé, nosso motorista, que trabalha lá com a gente. E aqui é a melancinha amarela. Você planta lá? Mas é só para consumo mesmo. A semente nasce? Nasce, foi de semente, eu ganhei de semente, eu plantei. Eu já vi umas amarelas, mas que é a casca amarela, eu não sei se você já viu. Já, já vi já essa. Essa aqui é amarela por dentro. Essa aqui é amarela por dentro. Eu fiz um vídeo no meu canal, foi aí. Eu vi lá. Pronto. Fui lá colhendo lá ela. Tem semente, bem pouquinho ali. Que é? Bem pouquinho. É docinha? Igual a mel. Já a pouco a gente vai partir. Isso aí é top isso. Pronto gente, aqui é o nosso amigo, o Diogo, lá do Garden Camará, aqui em Camaragibe. Teve o prazer de nos presentear aqui com algumas mudas, não é isso? Frutifras e... Palmeiras e outras coisinhas aí. E a gente nem gosta de plantar e pronto, deu certo. Ele trabalha com vendas de mudas, né? É, muda frutifra, muda ornamental, orquídeas. E entrega também? Entrega para todo o Brasil. E faça a entrega da região aqui também. E a região aqui também. Quem se interessar, né? Quer deixar o contato também. Ótimo. Siga a gente lá. É... Olha, nosso site oficial é... Garra de Camará.com.br, tá? Nosso Instagram é... Arroba Garra de Camará Oficial. E nossa página no Facebook é... Garra de Camará Oficial. E também tem nosso canal, tá? É... Lá a gente trata de vários conteúdos relacionados com frutíferas, com plantas. De tudo um pouco sobre a fauna. Tá certo? E a oportunidade é minha de poder conhecer esse... Né? O prazer é meu também. Eu vou deixar o link na descrição, o link do canal deles também. É... Pra vocês irem lá conhecer. Tem bastante coisa legal lá também. É o shot. Tem bastante conteúdo lá bom. Pra quem gosta de plantar. Aí vou deixar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Pra vocês irem lá conhecer o trabalho dele também. Dá uma força aí. Amém. Obrigado. Desabenção em vocês. Tchau. 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 Fica grande, fica grande? Rapaz, assim, não tão grande, né? Ela cresce uns 2 metros, mas demora. Você pode ver essas mudinhas de picoinha, mas estão há 3 anos aí, as de agulha, a puza, e vai aquela coisa tudo, ela fica tudo plantada de sementes. Eu sei. Até ela chegar num estágio desse aí, botar pólo arrumado no chão. A frutífera lá, a gente está arrumando a hora. Tem muita variedade lá, né? Tem, pra brincadeira. O que o senhor me pedir, se eu não tiver na hora, eu arrumo depois. Depois eu vou ver contigo, eu quero uma muda de fruta diferente, sabe? Depois eu vou ver contigo. Tem uma muda lá, você já ouviu falar de durian. Parece uma jacuinha, né? E é? Agora fede, mas é considerada a fruta mais gostosa do mundo. Eu já ouvi falar muito tempo. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não quer nem ver. É, a bicha é boa. Ela é fedorenta. Mas o sabor dela, é muito diferente. Nada aqui, não tem como assim, comparar o sabor. É muito diferente. Mas ela se dá aqui na região? Dá. Ela é tropical. E é? No Brasil todo ela dá. Ela dá. Tem produtores na Bahia que já está... E lixia? Tu acha que lixia dá aqui? Tá. Eu sei lá. A gente já está colocando? Lixia. Tem cinco pezinhos ali. Já está grande. Mais de sementa ou de... E a porquia? E a porquia? Eu ia de São Paulo. Faz tempo já que está aí? Um ano. Um ano não colocou, não? Não. Colocou no dia, não. Será desse tamanho assim? Hum. A gente pensava que não ia se dar. Se não se dar com o tempo. Não, dá, dá. Dá que dá. O lixia também é tropical. Ela não gosta muito de geada, né? Eu sei. É muito frio. Mas aqui é tranquilo. Já que é um clima temperado. Tem vezes que faz frio. Tem vezes que faz frio. Tem vezes que faz frio. É muito quente. Eu acho que essa aí você vai gostar. Eu vou chamar a mãe para provar ali. Essa você vai gostar. Eu provo nem que seja um pedaço, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? O pessoal tem os espíritos que chegaram ali para avisar. Chama a mãe lá, né? Eu tenho uma jaca, amigo, lá fora de cérebro. Jaca? Fora de cérebro. Jaca rosa. Rosa. Eu vim no teu vídeo lá. Fora de cérebro, viu? Só não trouxe porque não tinha colocando lá. Não tinha trazido também. Tudo bom? Que bom. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O giri bom, hein? O giri bom, hein? O giri. O giri. O giri. É, no meu pomar lá. Trouxe para ele provar. Tem semente, não? Tem semente. Eu não sou muito fã de melancia. Vou dar uma brinçadinha aqui só. Mas ela é doce. Essa aí é doce. Isso é veladinha, hein? Oh, é. Nunca vi, não. Dessa, não. Tem. Realmente é doce mesmo. Puxa doce. E ela tem quase semente que nem a outra, não, né? Eu nunca vi, não. Dessa, não, hein? Mas germina bem. Essa germina bem. Essa germina bem. Ele não gosta de melancia. Eu não gosto de comer, mas de plantar eu gosto. Aí sim. E dá logo isso. Aí com três meses já dá, já. Você planta e o pezinho já com três meses já coloca. Pé na geladeira. Não, não. Uma manga. Não, não. Eu nunca tinha visto, não. Tem semente. Eu já vi um pouquinho, mas tem. É. E ela não tem semente que nem a daqui, não. Aqui tem muita semente, ué. Eu tô pra ganhar semente e daqui é laranja por dentro. Ela é. É melancia. Show de bola. Tá aprovado? Outra. Aí sim. E ela é bem molinha. Ela chega bem. Eu achei ela mais doce que a outra. E porque ela é gelada. É que ela tá meio morninha. Ela é geladinha. A pô nunca tinha visto, não. Foi. Fiz por diferença. E outra oportunidade, quando tiver lá a jaca rosa, eu trago pra tu provar. Tá certo. Jaca? A jaca rosa. Não é vinagre, não. É vinagre. É vinagre. É vinagre. A gente tinha aqui. Mas é... Mas é daquela dura? Molho. É duro. É duro. É duro. A daqui era molho, rapaz. Era burro. Tá extinção aqui em Pernambuco. Só que conhece como jaca vinagre. Mas no Brasil todos vocês conhecem jaca rosa. Aqui é? É. A que tinha um pé lá... Não ficou nem um pé dela. Até o... Não ficou nem um pé dela. O piquinho dela assim era... Era rosado, né? Meio rocheadinha a jaca. A menina que era jaca vinagre. Ela no vizinho ali tinha. Mas acabou tudo isso aí. Acabou tudo. Era mole. Essa é uma espécie que é bem procurada. Bem procurada mesmo. Bem procurada. Tem que ser de... A nenhum rosto. É bom. Oitenta prefeita. É bom. Tem um prefeito, não é assim? Tem um prefeito, não é assim? Tem um prefeito, não é assim? Tem um prefeito pra mim. Tem um prefeito pra mim? Tem uma barracão... Por que não faz isso? Tem um barracão de casa. Não, não experimentem de luz. E aí Vou falar se é para usar Tem uma barrafinha ali a gente vai ficar de noite em casa Ainda tem que ir fazer umas coisas lá em casa Guarão, obrigado Deus abençoe mesmo pela oportunidade de conhecerem vocês Obrigado, obrigado Deus abençoe Valeu pela oportunidade de conhecerem vocês Tchau 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 É meio distante Tchau Tchau O GPS deu ali em baixo Cadê a casa? Deu ali em baixo Na subida Aí passou um rapaz ali Eu pedi pra nós chamar aqui em cima Aí que subiu Não tem errada não Diga que ela estava cagulando Nunca vi um jaca na vida dela Meu filho e meu filho Essa jaca aqui vai ser o meu jantar Minha filha Não pode ficar sem comida não Não pode ficar sem comida não Eu já tinha visto na televisão Tá vendo? Depois de 62 anos É que eu vou ver uma bicha amarela dessa Porque amarela só tem gente Tchau Amarela Amarela antes de ver Pronto gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado E agora a gente vai encerrar o vídeo aqui com a Dona Célia Dona Célia Mari E a Dona Etienne É P.N. Alves Eita A bonitona do Bonfim A menos que com o meu jaca Só uma jaca Tu ainda está falando Só uma jaca Um forte abraço para a filha da Dona Célia Gabriele Um forte abraço para ela perguntar E muito obrigada Pela lembrança que ela trouxe Pra mim e pra Valdir E mandou pra mim também É tudo na mão? Tudo na mão Isso aqui sem trança, não é? Essa parte aqui É de macramê, linha de macramê Isso é com agulha também, né? Não, é tudo na mão Tudo na mão Interessante É tipo um bocal da lâmpada É Uma extensãozinha, né? É isso mesmo Esse aqui ficou lindo Aqui é o espalhinho de prata A mãe ganhou também uns presentes aqui Um portadinho Meu coisinho caiu Meu santo anjo Segure para não perder Olha que coisa linda Meu santo anjo que ela aborda Olha Santo anjo do Senhor Meu zeluzo guardador Que a Tia confiou Que a idade divina Sempre me rete Me guarda e me converte Me guarda e me converte É a mesma que faz amém É a mesma que faz amém É a mesma que ele mais gosta Amei, gostei mesmo, é Muito obrigada Esse foi o vídeo de hoje E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau gente Tchau 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 Esse aqui é o cajamanga anão, que a gente tem o cajamanga aqui, é do grandão, que ele cresce e demora bastante tempo para botar, esse aqui não, ele é rapidinho, já tem até fruta, vamos agora, não tem mais nenhum, vou passar lá do outro lado agora, mas vou passar no pé de jaca, vai ser feijaca, que maravilha. As galinhas, tudo chistando, procurando minhote, só veio o campeiro, não foi ali. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 mudas dessa palmeira grande e eu tinha cinco mudas que já ganhei de outra pessoa, da Agroflor e cinco mudas dela menor, que é a mesma palmeira, palmeira indiana, só que elas estão menores aí intercalei uma menor, uma maior, uma menor, mas está bem bonita aqui quando crescer também agora falta só o pé de chuta do poito esse aqui é o pé de fruta do conde, nós vamos plantar ele aqui perto da horta terminando de plantar as mudas, e depois a gente vem a ajeitar ela um pouquinho, para estar molhando ela nem, está fazendo alguma do baçã também, se tiver, só está quente aqui só hoje, choveu demais antes de dia, só que hoje o sol está quente, quente de rachar mesmo, aquele efeito agora para terminar aqui as plantações, espero que tenham gostado desse vídeo, plantando aqui as mudas que a gente recebeu lá do Garden Camara, aqui de Camara Gibres, espero que tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau e um forte abraço